Assuntos perdentes antes de conversar o vídeo, calma aí. É verdade que você estava na Terra quando os Rippers atacaram? Como você justifica fugir enquanto milhões de pessoas na Terra morrem? Eu vou interromper antes dela continuar? Já tive bastante desse seu jornalismo de tabloid. É, você quer um pouco? E aqui, Tommy. Tommy é uma maneira legal de se expressar, né? Tommy. Você está com raiva. Eu entendo isso. Mas eu vim aqui para conseguir ajuda para a Terra, não responder essas questões. Então continue abaixado. Fique abaixado. Traduza, quer dizer, aceite como você quiser, entenda como você quiser. Mais cinco de renegado e agora sim, começamos o vídeo. Ao exato estilo de Samuela Jackson. Minha pronúncia está melhorando cada vez mais. Em Mas Effect 3. Bom, vai ter reunião do conselho e nós vamos conseguir ajuda. Mas é mais ou menos. Vai ter gente que vai pedir coisa em troca. Vai ter gente que vai falar que precisa primeiro defender o próprio planeta. Se sobrar, eles vão conseguir ajudar a Terra também. Teremos atualização dos nossos próximos objetivos. Então acho que é isso. O grosso, o importante é isso daí. Eles não vão confiar. Inclusive o comandante, o nosso personagem, vai falar. Eu não esperaria que vocês confiassem em mim sem um plano. E aí eles vão apresentar que eles têm uma arma. Quer dizer, eles têm uma blueprint, uma planta. Um esquema do que seria essa arma que seria capaz de derrotar os Reapers. Reapers são em nosso espaço também. A Terra não é mais ou menos importante do que qualquer mundo do Conselho. Mas a Terra foi o primeiro mundo do Conselho. Por todos os relatos, eles enfrentam o brunt do ataque. Como você sabe que é o brunt? O novo reaper fronte está abrindo em todos os lugares. Os relatos são acertos. A Terra foi atacada. Uma invasão de todo. Uma invasão de todo. E é apenas o começo. Nós precisamos de sua ajuda. Tudo que você pode ter. A Terra pode estar sofrendo, mas nosso mundo está caindo também. Os Turians têm perdido a Tetriss. Nós devemos lutar com esse inimigo juntos. E o que se não é suficiente agora? Os relatos são difíceis. Se nós colocamos tudo o que temos no Reapers e perdemos, o que então? Eu não esperaria que você me seguisse sem um plano. Counselor, nós temos esse plano. Um plano criado pelos Protheans durante a sua guerra com os Reapers. Prothean? O que é exatamente? Nós ainda estamos comprando isso juntos. Mas parece ser uma arma de algum tipo. E isso é capaz de destruir os Reapers? Então, parece. É imenso e íntricamente. Isso é uma fuga de fuga. Os Protheans foram desfazados pelos Reapers. Interessante o que ela declara nessa parte. Eles foram derrotados pelos Reapers. Então, como eles teriam uma arma que seria capaz de destruir? E aí a Liara fala que parece que falta alguma coisa. Talvez eles não conseguiram terminar a arma a tempo. After o que você viu sobre os Reapers. Liara acredita que isso pode funcionar. E eu também. E Adina é certo. Nós precisamos de se juntar. Agora mais do que nunca. Os Reapers não vão impedir a Terra. Eles vão destruir todos os seres humanos na Terra. Se nós não encontrarmos uma maneira de impedir a Terra. O Conselho não pode dar a Terra o apoio militar que precisamos. Nos próprios planetas devem chegar primeiro. A União Solaria está convencendo um summit entre nossas espécies. Se nós pudermos segurarmos nossos próprios, nós podemos ajudar a te ajudar. Nossos flores também estão envolvidos. Honestidade é tudo que eu posso oferecer, Commander. Eu não vou fazer uma promessa de rescate que eu não posso manter. Shepard, encontre-me na minha oficina. Então foi exatamente isso que eu já tinha explicado para vocês. Se eles conseguirem se proteger, eles vão ajudar a Terra de alguma forma. Tem um monte de self-concernos jackasses, Shepard. Nós podemos ter um lugar no Conselho, mas a humanidade sempre será considerada de segunda-cata. Como eles podem ser tão blindos? Comandante, eu não posso lhe dar o que você está pedindo, mas eu posso lhe contar como conseguir. Eu sou o Lesney. O Palavins, o Primark, o Padorian, é o que chamou o summit de guerra. Ele é o seu tipo de homem, aberto a soluções extremas. O problema é que ele não saiu do sistema do Palavins quando os Reapers atacaram. Nós não sabemos se ele está vivo. Esse cara vai pedir um favor para a gente. Ele é essencial para o summit. Se a Normandia o pudesse extratar sem ser detectado. Os Reapers estão nos separando e você quer fazer um negócio? Eu estou tentando ajudar você, comandante. Os líderes de summit setem-se a nossa estratégia de guerra. E esse consul está se sentindo à sua decisão. Salve o Primark, ganhe um alívio. Um com o poder de grandeza. Bom, nós precisamos salvar o Tético de guerra deles. Se eu conseguir fazer isso, essa seria a melhor forma de conseguir fazer todo mundo trabalhar junto. Nossa próxima missão é essa, basicamente, resumindo para vocês, é isso. Agora nós já temos a localização. Tem uma coisa outra coisa. O consul está concluído para reenstatear seu status de espectro. E existem certos recursos que vão ser disponíveis para você. Boa sorte. Bem, isso foi bem. É um começo. Eu vou falar com os outros no meio tempo. Verão se podemos apoiar esse summit. mover as coisas. Obrigado. Eu só vou olhar mesmo. E quando achar alguma coisa que vale a pena mostrar, eu mostro para vocês. Isso vai ficar um vídeo muito longo, mostrando apenas mais do mesmo. Acho que não tem porquê. Se você interagir com o cara, você tem a opção de perguntar algumas outras coisas, não ter acesso a algumas outras informações. Tudo contextual também. é um mundo parar. O modo de mantermos o próprio processo. Eu sempre amstarei essa palavra, fatalismo. Não, como as mulheres e mulheres devem ser aspiremos a. Se não achamos algo, talvez depois, isso vai ser um epitáf sobre um morto de 11 bilhões. Eu sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer? A humanidade é tão feita como nós somos amados, espero que isso funcione agora. Eu vou tentar receber ajuda financeira de tantos mundos que eu puder, talvez poder de manpower, alguns navios armados. Eu vou instituir um draft em nossas colunias e ordenar todos os navios armados. O trabalho no dispositivo Prothean será ao longo do tempo. Quest atualizada, não sei se tem mais alguma coisa que vale a pena mostrar. Acho que eu já mostrei tudo né. Aí alguém comenta, pô cara você esqueceu de não sei o que, é sempre assim. O engraçado é que as vezes tem gente só de sacanagem, não existe nada, a pessoa inventa. Então vocês estão entendendo né. Eu estou fazendo o possível para trazer uma coisa bem completa, isso daqui não é um guia. Eu estou jogando e se você tiver dificuldade com o inglês eu traduzo o objetivo principal. Então você fica sabendo, pô mas o que vocês foram fazer ali? Aqui nós vamos fazer isso, nós vamos sair daqui para fazer tal coisa. Então mesmo que eu não traduza do inglês tudo, porque daria muito trabalho. Isso daqui é uma série secundária, é uma coisa que eu quero fazer bem descontraída. Eu vou explicar para vocês sempre o contexto. Teve gente que sugeriu pegar uma dessas traduções que tem pela internet. Só que como eu tenho a versão onde eu tenho todas as DLCs e tudo mais, eu li que é muito bugado. Então para não ficar uma coisa bugada, até a hora que aparece legenda, até a hora que não aparece, ou então vai ter coisa errada, eu preferi deixar dessa forma mesmo. Se fosse um guia não, fazer um detonado aqui detalhado, talvez até me empenhasse mais nisso da legenda. Mas como é só uma série a mais que eu quero trazer e ter no canal, eu acho que não compensa por enquanto. E outra, se vocês repararem, as visualizações é somente quem gosta mesmo que está assistindo. Não tem nenhuma visualização sensacional. Se vocês perguntarem o que está acontecendo, ele está sonhando. Essa parte é tão estranha controlar, parece que ele está pesadão. E a movimentação, eu vou concordar com o pessoal que falou que a movimentação é meio estranha. Acho que teve, tem pouca procura e o pessoal não ficou tanto atrás desse jogo assim. Porque algumas coisas básicas decepcionaram. Movimentação, tem uma coisa ou outra que o pessoal não gostou. O final do jogo, teve gente que jogou, falou que o final foi porco. Teve gente que já desanimou antes de jogar mesmo, então acabou prejudicando. Tem que continuar essa brincadeira aqui durante um tempo. O moleque desaparece, aparece em outro lugar. Você vai atrás do moleque até ele acordar já na espaçonave. Eu não sei se eu mostro para vocês parte por parte ou se eu faço como eu falei. Aqui tinha uma coisa interessante, tinha um diálogo importante. Mostra aquele diálogo. Não sei se eu mostro o shopping também. Eu acho difícil de alguém estar vendo isso daqui para seguir como uma série, mas sei lá. Só na hora mesmo para eu ver. Você pode ajudar vocês? Ela veio nos dar informação que não vai conseguir construir Se não tiver suporte, se não tiver apoio do conselho Mas isso não vai acontecer até que eles tenham os próprios objetivos concluídos Ela perguntou o que está deixando ele preocupado Quando os Reapers chegaram, eu podia ouvir o povo gritando na rua Eu tive que deixar vários para trás Não tinha como você salvá-los todos Mas eu sei que você vai fazer tudo o que você pode Para chegar a tempo de ajudar Eu espero que você esteja certo Pessoal, eu poderia até traduzir isso Ah, o cara manja, manja mais ou menos Ele falou, não se culpe, comandante Eu sou especialista Mas que... Eu pego sua perdão, eu pensei que você estava em casa Porque tem revisão Sempre que eu traduzo, eu faço questão de fazer revisão Então levaria muito tempo Comandante Shepard, eu sou o especialista Samantha Traynor Com a Aliança R&D Eu estava parte da equipe de retrofitar a Normandia Depois que você voltou para a Aliança Não havia muitos de nós abertos quando os Reapers chegaram Ela está atualizando ele sobre o que ela mexeu na aeronave Tirou os componentes da Cerberus Do Cerberus, na verdade Isso não é mais uma opção E adaptou a linhagem da frota Em qualquer momento, eu sou honrada de servir por você, comandante Por tanto tempo que você me precisa, por exemplo Eles me enviaram aqui para acompanhar os retrofits Shepard, alguns dos nossos sistemas requeram de testes E o treinador especialista foi extremamente efetivo durante a instalação Eu preferiria que ela permanece Ela está perguntando Ué, desde quando uma inteligência virtual faz algum pedido E ele explica que Ela não é uma inteligência tão simples E ela não informa isso por questão de proteção Para quem não entendeu, ela é uma inteligência autônoma É um computador capaz de analisar, fazer pedido e tudo mais É um pouquinho mais avançado do que apenas uma inteligência artificial Isso é o mais interessante, onde nós podemos modificar nossas armas E de resto, continua a mesma coisa que ele sempre foi O almirante quer falar com a gente Engraçado que ela elogia a voz da inteligência artificial Depois ela fica acanhada por causa disso É um computador, parece que eles estão se preocupados O computador já foi uma dor na minha cabeça de dia 1 Eu estou terminando com eles Então, o seu plano? Eu estou tentando conseguir a Turian e Primark para uma reunião com os Asari e Salarians Eu vou passar o computador e apelar diretamente para a liderança Isso é bom, eu gostei Isso é onde nós começamos a colocar a base para o nosso counter-attack É, o Shepard está perguntando sobre o dispositivo Mas ele está falando que nós precisamos fazer aliança Conseguir gente para lutar do nosso lado E quando ela está terminada? Assumindo que ela seja, nós puxamos todos os nossos recursos Pensem de ela como uma armada gigante para lutar o dispositivo Quando os Reapers são mais vulneráveis Quanto mais forte você pode fazer aquela armada Quanto mais a chance é de apelar o truque O que é sobre a Terra, senhor? Nós precisamos esperar que Anderson e o que está faltando das Forças de Aliança Podem continuar até que nós estamos lidando com o inimigo Eu entendo Não tem muita coisa importante A mais para passar para vocês Eu acho que, quer dizer, agora nós já podemos começar a viajar com a aeronave E aí nós temos locais opcionais para ir Tem mais um monte de coisa para fazer Eu não sei se eu mostro a aeronave Acho que eu já passei da casa dos seus 15 minutos Eu vou continuar jogando aqui E se eu achar alguma coisa interessante eu vou gravando E eu já adiciono no próximo vídeo Ou então no próximo vídeo eu já começo Indo em direção ao objetivo Mas eu queria mostrar para vocês também Modificação das armas Da roupa, da armadura Do nosso personagem Tem que interagir com a Liara Tem que interagir com outro cara que eu não me lembro o nome Tem algumas coisinhas para mostrar para vocês Mas não é nada muito importante Então eu vou fazer dessa forma para tornar mais dinâmico Não tem porque ficar mostrando para vocês corredor e corredor Se não vai ter nada demais Então pessoal Se gostar você deixa o seu like E já tem continuação De Samuel L. Jackson E Avas Effect 3 Fui pessoal, até mais